A gente tava falando com o pastor Thomas Wicks, ele treinava o Igor Paixão, né? Teve uma fase que o Igor Paixão queria desistir, né? Pois é, né, cara? E às vezes, tipo, você tá quase pra chegar ali e o cara desiste. Cara, voltamos naquela reflexão que eu falei no começo, né? Você tá disposto a pagar o preço? Verdade. Se você pagar o preço e fazer bem feito, vai chegar, cara. Igor Paixão foi a maior venda do coxa, né? É, o caso Igor Paixão, né? Ele realmente tem a sua comemoração, a celebração de ser a maior venda do Curitiba, né? Um clube centenário e a gente teve o privilégio de participar diretamente dessa venda do Curitiba, né? Mas nem sempre foi glórias. E vou te dizer, continua sendo muita luta. O menino que saiu de Macapá, que veio pro sul do Brasil, né? Eu sou paulista, então posso dizer pra você que já é uma troca cultural. Então imagine sair de Macapá e ir atrás do sonho. O Igor foi reprovado em Flamengo, Corinthians, Santos, pra quem não sabe. No Flamengo ele foi reprovado porque o ponta que disputou a posição com ele era só o Vinícius Júnior. Caramba, hein? Só isso. Então era só o Vinícius Júnior que disputou a posição com ele e o Igor foi reprovado. E o Igor veio pro Curitiba, passou na avaliação, ficou. E pouca gente sabe, mas eu vou abrir aqui pra vocês. O Igor foi emprestado pro Londrina quando o Curitiba foi pra Série A. E no escritório, né? O Eto tava na reunião conversando com o Igor. E o Igor, não, pô, Série A e tal. E o escritório, né, a postura do escritório foi, quem vai pra Série A não é o Igor, paixão. Quem vai pra Série A é o Curitiba. São coisas diferentes. Você não tá pronto pra jogar uma Série A. Caramba. Então nós vamos emprestar você pro Londrina que tava na Série C. Então imagina a cabecinha do menino com 19 anos ir pra uma Série C. Foi pra Série C, arrebentou na Série C. Arrebentou. Tava emprestado e o Curitiba trouxe ele pra um período onde todos os atletas voltavam. O Curitiba não trouxe o Igor porque, ah, pô, traz esse moleque, eu quero ver ele. Não, não, não. Paraguaio era o treinador na época, viu o Igor treinando. Pô, porra. Não, deixa mais uma semana. Deixa duas. E já tinha proposta de clube de Série B e Série C pra um novo empréstimo. Caramba. Deixa de novo. Cara, ele ficou, fez um estadual, bom pra caramba. Fez uma Série B voando. Nossa, ele voou na Série B. Iniciou a Série A voando e foi vendido. Então a força mental do Igor, da família, de entender o processo, entender que daram um passo, melhor, dois passos, porque ele foi pra Série C, dar dois passos pra trás pra poder colher, né, uma projeção futura. Foi o que, o resultado não caiu da venda, a venda é muito fácil de a gente olhar. Puta, foi vendido agora, legal. Mas a venda começou lá atrás dentro do planejamento. Verdade. Não desistiu, treinou com o Thomas, treinou em praça quando precisava, teve a humildade de entender o processo. Humildade. O menino que sai, por exemplo, vamos trazer pra nossa realidade, pô, a gente tá nesse estúdio aqui, estúdio bacana, né, câmera pra tudo quanto é lado, pô, vocês estão aí, teste antes de iniciar, agora imagina, dá uma pancada e vocês têm que trazer pra casa. Puta, não tem microfone, foninho, é o preço, pagar, voltar tudo de novo e vambora pra, daqui pra cima. Então faz parte. Então, ele tá de parabéns porque ele conquistou algo que ele entendeu que era mérito, mas não caiu do céu. Nossa, que da hora. E aí, vou mandar um salve pro homem aqui, convidar ele pra vir contar essa história. Igor, paixão. Igor, esporção aberta pra você, meu irmão, contar essa história de superação aí. Nossa, esse é um prazer. Pelo que o Bazão falou ali, a gente entende, cara, que muitas vezes precisamos colocar o nosso orgulho, jogar ele no lixo, colocar no bolso, nosso ego, nossa autoestima, deixar ela um pouquinho do lado, porque, cara, você teve que voltar pra trás pra ir pra frente.